Música Há novas confirmações no Festival Paredes de Cora. Hot Ship e Unknown Mortal Orchestra são os dois novos nomes confirmados no Festival de Minhoto. A banda de Alexis Taylor regressa a 15 de Agosto a palcos nacionais depois de uma passagem em 2012 pelo Superbox Super Rock. Um dia antes, a 14 de Agosto, é a vez dos norte-americanos Unknown Mortal Orchestra que se estreiam em Portugal. Alabama Shakes, Everything Everything, The Kills e Palma Violets são outros dos nomes já confirmados na edição deste ano do Festival Paredes de Cora que se realiza entre os dias 14 e 17 de Agosto. E Mundo Cão tem novo vídeo. A resposta é sempre não. É o primeiro avanço para o novo álbum O Jogo do Mundo. O poema do tema foi escrito por José Luís Peixoto e o vídeo realizado pelo grande Edgar Kitts. É verdade. Super Tela Onde ficar só Sem saber O que não sai Esta tempestade E sempre nunca avança TV e On The Radio trabalham em álbum novo. Obrigado. Gosto bem. A notícia foi lançada por tantos Abm-Bipm, Brassens, Abm-Bipm, é um nome estranho, à revista Spin. O vocalista revelou que esteve em estúdio com Kip Malone e Dave Sajcek na última semana de Março para terminar a gravação de algumas das músicas que podem vir a fazer parte do sucessor de Nine Types of Life. O cantor adiantou que neste momento o grupo só pensa em termos de canções, coisas pequenas que possam ser partilhadas regularmente antes de ser um álbum, possivelmente. Tanto Adam Bipm não avançou qualquer data ou previsão sobre a chegada do novo material. Só que seja. Quem também tem novo material são os Peixe Avião. A Vesso é o tema que apresenta aquilo que será o terceiro álbum da banda. Ainda sem título e sem data de edição agendada... Está bem. Que tem data de edição agendada para setembro. Desculpa, fica a primeira amostra. Aqui está. Tudo passa, tudo jura, tudo volta. Tudo passa, 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 tudo passa.